Hoje a nossa viagem é até a cidade de Bento Gonçalves. Vamos visitar a maior fabricante de vinhos do Brasil, a Vinícola Aurora. A visitação tradicional acontece diariamente na unidade matriz da Vinícola Aurora, localizada no coração de Bento Gonçalves. É gratuita e necessita agendamento prévio. Nela, os visitantes conhecem um pouco o interior da vinícola, as diferenças de produtos, uvas e elaboração dos vinhos. No roteiro, é necessário atravessar dois túneis, que ficam abaixo de duas ruas principais da cidade. A visita acaba na Cave de Baco, na qual acontece uma degustação dos produtos mais queridos pelo público. Confira após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Luciana e eu vou ser a guia de vocês durante o nosso passeio de hoje. A gente inicia o passeio descendo dois lances de escadas, que vai ligar até a parte mais tecnológica da vinícola. Então, somos uma cooperativa que foi fundada há 93 anos, com 16 famílias, todas elas imigrantes italianos. Hoje, a gente conta com mais de 1.100 famílias associadas. São essas famílias as responsáveis pelo cultivo da uva e também a entrega da uva, que acontece todos os anos em época de safra. Nos nossos meses de janeiro até março. A gente recebe, em média, 80 milhões de quilos de uva e isso nos resulta, em média, em 70 milhões de litros de produtos, que vão de sucos, vinhos, espumantes e também os derivados. Nesse primeiro setor, pessoal, já acabamos de chegar, é o setor mais tecnológico aqui da nossa vinícola. Aqui, então, vocês observam a presença desses tanques de aço inox. Iniciamos a utilização desses tanques na década de 90. Hoje, nesses tanques, acontece a fermentação alcoólica do nosso produto. Desse lado aqui, oposto aos tanques, aqui na parte de cima, tem algumas imagens de uvas que a gente recebe aqui na vinícola. Hoje, então, são mais de 60 tipos de uvas recebidas. Eu vou fazer apenas alguns destaques aqui, as mais importantes. As que a gente recebe em maior quantidade. Desde aquela primeira imagem até a penúltima imagem, a gente tem a uva Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Prosecco e Moscato, que são as nossas uvas finas de família Vitis Vinifra. Aqui eu vou falar um pouquinho dos nossos rótulos. A gente conta com mais de 220 rótulos e eles são subdivididos em 14 linhas. Eu vou fazendo apenas alguns destaques aqui aos mais importantes. Aqui em cima a gente tem a nossa linha de espumantes. Eu faço um destaque maior ao Moscatel. Ele é o carro-chefe dos espumantes e também o mais premiado aqui da casa. Moscatel tem mais de 80 premiações internacionais e também nacionais. Temos ele na versão branca e também na versão rosé. Os demais dessa linha, DMC, Prosecco, Brute Branco e também o Brute Rosé. Nessa mesma linha, eu destaco o nosso Zero Alcool. Ele é um produto misto à base de suco de vacinas, com adição do gás e também o açúcar. O diferencial desse produto é de que ele não passa pela fermentação, então ele não possui teor alcoólico. Como vocês podem observar, ele está engarrafado em uma garrafa de espumante. Então ele vai substituir um espumante para quem não faz o consumo de bebidas alcoólicas. Temos ele na versão branca e também na versão rosé. Nessa, aqui embaixo, pessoal, vocês observam então os nossos sucos de uvas, então nossa linha de suco. Os sucos, eles correspondem a 60% de toda a nossa venda aqui da vinícola. Eles foram inicialmente lançados em garrafas, depois em caixinhas. Isso acaba se tornando mais econômico, sustentável e também facilita o consumo de vocês. Nenhum desses sucos tem adição de água, açúcar, corantes ou também conservantes. O suco, ele é 100% natural, que vem da uva. Aqui então a gente vai ter o colheita tardia, a linha reserva do Marcos James e também a nossa linha Varetais Cienos. Já os nossos rótulos da linha Premium, eles passam no mínimo 6 meses pela barrica de Carvalho. Esses vinhos então, eles possuem médio corpo, que são de linha reserva, com exceção do Merlot Rosé, linha Pinto Bandeira e linha Pequenas Partilhas. Nessa linha de projeto Pequenas Partilhas, eu também destaco o nosso azeite de oliva. O azeite então, ele é importado do Chile, é feito no Vale do Maule e ele tem apenas 0,2 de acidez. Uma acidez bem baixa, um azeite bem leve, bem puro e ele também vai estar presente lá na degustação de vocês, caso alguém tenha interesse em degustá-lo. Chegamos na parte mais antiga. Aqui então, vocês observam a presença dessas pipas de madeira. Elas são feitas de pinho-areucária ou também grápia, que são madeiras que são aqui do sul do nosso país e hoje elas estão sendo protegidas por lei. Então, a gente não pode mais fazer o desmatamento delas. Por conta disso, essas pipas vão ser substituídas pelos tanques de aço-notes, como aqueles que a gente estava no setor de antes. Assim que essas pipas atingissem a vida útil máxima de utilização, que é de 70 anos. Hoje, essas pipas têm como função fazer o armazenamento do nosso vinho de mesa, que é somente o sangue de boi e também o country wine. Por conta de que essa madeira é inerte, ela não passa nenhum sabor e também nenhum aroma ao vinho. Diferente da barrica de carvalho, que vai acabar passando algumas notas de aromas. Então, essas pipas são somente responsáveis pelo armazenamento de vinhos de mesa. Pessoal, então, nesse momento, chegamos em frente da pipa reduzida. Essa pipa aqui, ela foi utilizada como a nossa primeira sala de degustação, desde o ano de 1967 até o ano de 1985. Hoje, nossa sala atual de degustação é a cave de baco, que vocês vão conhecer mais ao final do nosso passeio. Ao fundo dessa pipa tem os nossos rótulos mais antigos. As garrafas estão todas cheias, porém, elas são apenas relíquias. Ao meio, em cima da mesa, tem a presença do livro-ata. O meio, como naquela época, a gente fazia o controle de visitantes que passavam aqui pela vinícola. E do lado, também vai ter exemplo do cristal que se forma em cada uma dessas pipas. Ali do lado das escadas, pessoal, eu também apresento a vocês o Dionísio. Ele é o deus da mitologia grega, deus da festa e também do vinho. E desse lado oposto ao Dionísio, ali em cima, a gente tem o nosso cartão postal da vinícola, que é o corredor de bandeiras. Ali, então, faço apenas dois destaques. Um é o Brasil, porque ele é o nosso país. E também a Itália, por serem os colonizadores italianos e iniciar o cultivo da uva aqui na região. Pessoal, então, aqui ao longo desse corredor, vocês observam essas bordalesas. Elas também são conhecidas como as barricas de carvalho. Esse carvalho, ele é importado da França e também nos Estados Unidos. E ele tem como função fazer o amaciamento de taninos. Taninos é uma substância polifenol que tem na casca da uva, que é responsável pelo corpo do vinho. Quando esses taninos estão bem maturados, eles passam a sensação de um vinho macio e aveludado ao paladar. Após a degustação, chega ao fim a nossa visitação. Passamos pela loja da vinícola, onde se encontra todos os itens da marca. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para conferir mais conteúdos como este. Nós somos o canal Rotas e Vias. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!